Boa tarde galera, a gente está aqui na estação, Campanhã, aí está o Renato aqui atrás, o Luciano que chegou hoje aí, e o Luan não gosta de aparecer não, ele gosta de ficar lá na frente porque nós estamos aqui na estação, essa estação tem a estação de transbordo, tanto para autocarros como metro ou comboio, daqui quem estiver por aqui pode se direcionar para qualquer lugar, Lisboa, Braga, Guimarães, Olvá, Aveiro, e aí o cara pega onde ele quiser passar aqui, tem transporte, e hoje está sol né, mas está frio, não pense não que isso aqui é brincadeira não, aqui nós temos essa disponibilidade toda né, tem muitos restaurantes, é um lugar turístico, Campanhã, tem bares, restaurantes né, lugares da noite, e amanhece o dia aqui em alguns lugares né, é a turma que gosta que você vê, eu vou mostrar para vocês a estação, tanto de um metro como a de comboio, essa da direita aqui é a lua, que é a estação de comboio, você entra ali, você pega ali, aquele lado ali ó, você pega já onde que você quiser, então você vai para Famalicão, você chega ali no guichê, você vai falar com a mina, eu quero uma passagem para Famalicão, e aí pronto, já está próximo lá, e aí chega ali, olha lá os comboios passando lá, tá vendo? Lisboa, Lisboa, Coinda, Diana do Castelo, Braga, Guimarães, Aveiro, tudo que você pega aí nessa estação, ela faz interligação com a estação de São Bento, e começa aí, galera, vocês vão ver a estação, está do lado de cá, a estação de comboio, olha lá atrás, é a praça de Campanhã, é o Porto Campanhã, vamos passear um pouquinho, deixa eu travar aqui um pouquinho para soltar essa galera, Parabéns.